Bom dia! Hoje eu vou jogar Brawl Stars. Vou pegar aqui umas fichinhas. Vamos jogar... E eu vou escolher... Brawl. Vou jogar duas partes aqui com vocês. Nem a toa, né? Entrou em. Morel. Ah, isso tem um chato. Vou pegar um bichinho de senha, assim. Tem um abacaxinho. Ah não, que é perro assim. Isso tem, sabe? Que é bom. Não tem como fazer pra gostar. Mais que vocês. Não tem como fazer pra gostar. Agora eu vou jogar... Como fazer pra gostar? Como fazer pra gostar? Como fazer pra gostar? Não tem como fazer pra gostar, né? Ah não, que é uma chave desse pedaço. Mas eu vou jogar... Ai, o que é um gênio especial do... Tem gemas agora. Aqui lá... Mais uma Corre, 10 Corre, 10 Corre, 10 Corre, 10 Corre Acabar Foi nós baramos Como sempre, nunca vi um rei perterrado onde é ardo do tronco. E eu vou vir em Chipotle. Que azar, mano. Morto de qualquer um dos dois, gente. É muito bom. Eu não consigo. Pacota. Pacota. Vou vir em Chipotle. Vou vir em Chipotle. Eu vou vir em Chipotle. É muito bom. Eu vou vir aqui. Vamos lá. Oi! É, tem que abrir, tem que abrir espaço, porque eu consigo ver que eu só tirou um delírio de perto. Só não chocou, mas eu não consigo ver se você quiser. é mais legal ae 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 Vamos lá com a Mata Geral. Ah não, que cara ruim. Ah não, vocês vão te ajudar a jogar. Minha casa tem muito ruidão, né? Da forma. Vem, desarrumar um vai cagar, né? Esse cara ruim. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. E o genete vai dar uma força. Chegou. Ganhamos. Ganhamos. Então para que nós já zeramos as estrelas, vou dar um final. Falou?